Joana precisou atualizar os documentos depois de casar e acrescentar o nome do marido. Fez a nova carteira de trabalho nessa agência dos Correios, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Sem fila, que ela foi atendida muito bem por ela. Ela me deu todo o suporte, mandou ir lá na Receita Federal, fui rapidinho e já voltei. A emissão das carteiras de trabalho pelos Correios faz parte de um projeto piloto, que por enquanto acontece nesta agência e em outra, na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A experiência começou no dia 19 de novembro e deve durar um mês. Depois do projeto piloto, o convênio pode ser ampliado para todas as agências dos Correios do Brasil. A ideia é aproveitar a presença da empresa nos municípios mais distantes dos grandes centros urbanos e levar o serviço de emissão de carteira de trabalho para mais perto da população. Hoje se tem uma grande dificuldade em oferecer acesso presencial para que os cidadãos possam ter o contato direto e pessoal com os serviços públicos. Eu acho que essa é a possibilidade, essa é a nossa grande invocação, trazer o cidadão para dentro das nossas agências e através do nosso atendimento oferecer, ampliar, fortalecer a cidadania. Ao todo, os Correios têm 7.441 agências espalhadas em todo o Brasil. Mais de 70% estão em cidades com menos de 100 mil habitantes. Com o convênio, o número de pontos de atendimento ao trabalhador brasileiro pode mais que dobrar. Atualmente, as carteiras profissionais são emitidas nas delegacias do Ministério do Trabalho, nas prefeituras e nos serviços de atendimento aos cidadãos nos estados. Onde o Ministério do Trabalho ou os seus conveniados, no caso, prefeituras municipais e pouco a tempo as unidades desse serviço, o Correio chega. Então, ela é visando mesmo essas cidades do Brasil, aonde não tem a facilidade, que o trabalhador não tem essa facilidade, de ir até um posto e retirar a sua carteira de trabalho. Júlia tirou a primeira carteira de trabalho nos Correios. A estudante de 16 anos já atingiu a idade mínima para trabalhar e hoje conseguiu o seu passaporte rumo a uma profissão. Eu me senti entrando no mercado de trabalho, né? Agora é sério.